Pastor Marcelo de Cavalho, o novo Moisés, ele que diz ter a sabedoria de Daniel, o chamado de José e a missão de Moisés. Será que é isso tudo mesmo? Vamos analisar algumas dentre as muitas profecias que ele traz no seu canal. E por que eu vou estar fazendo esse vídeo? Porque várias pessoas têm entrado em contato comigo perguntando, nobre, você viu o vídeo do pastor Marcelo de Cavalho? Nobre, você viu essa profecia? Nobre, olha esse vídeo, que interessante, será que isso é verdade? Nobre, será que esse homem é o novo guia que nós temos para o final dos tempos? Então, vamos analisar a luz da Bíblia e a luz também da razão. E claro, não vou estar aqui fazendo vídeo falando da questão pessoal, da vida pessoal, da família. Eu não sei nada a respeito da vida pessoal dele e não tenho a mínima preocupação de saber. Vamos analisar aquilo que ele fala no seu canal, as suas profecias que ele fala publicamente. Todos os vídeos têm novos sonhos, novas visões, novas revelações. E claro, um curso vendido a mais ou menos R$ 400,00 para que você se prepare para o final dos tempos. Então, será que vale a pena comprar esse curso? Será que devemos acreditar no pastor Marcelo de Cavalho? Vamos analisar com seriedade, sem falar nada da vida pessoal, sem agredir, mas a luz da Bíblia e a luz da razão. Então, eu convido vocês para nessa terça-feira, 8 horas da noite. Terça-feira, 8 horas da noite, marque essa data. Aqui no canal Apocalipse em Foco, no YouTube, no Facebook, na Twitch e também pelo Rádios Net. Eu aguardo vocês, hein? Terça-feira, vamos analisar o pastor Marcelo de Cavalho e as suas profecias. Valeu, pessoal!